Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Eu só vou fazer mais uma tiragem aqui para o Campeonato Brasileiro. Essa tiragem é para o Corinthians. A pergunta é, o Corinthians escapa do rebaixamento? O Corinthians vai jogar a Série B em 2025? Vamos ver aqui as energias para o Corinthians, no Baralho Cigano e no Tarot. Pessoal, a classificação do Corinthians até o fim da rodada 29 é a 18ª colocação com 29 pontos. A pergunta é, o Corinthians será rebaixado para a Série B? Vamos ver aqui no Baralho Cigano e também no Tarot as energias para o Corinthians. O Corinthians será rebaixado para a Série B, as energias para o Corinthians aqui no Baralho Cigano. O Corinthians vai jogar a Série B em 2025? O Corinthians vai ser rebaixado para a Série B em 2024, jogando a Série B em 2025, vamos ver aqui no Baralho Cigano para o Corinthians. Começando com a carta dos trevos, a carta da estrela, a carta do destino da escolha, a carta do coração, a carta do cão, continuando aqui, a carta do sol, a carta dos peixes, a carta da criança e a carta da mulher. Pessoal, olha só, começa com a carta dos trevos que traz uma barreira aqui, tá? É uma dificuldade, mas somente essa carta é difícil. Depois vem a carta da estrela, conquista, realização, vai ter uma mudança importante, uma escolha importante aí que traz mais motivação, tá? E acreditando mais com a carta do cão aqui, centralizando. E a carta do sol, que é uma carta muito próspera, uma carta que traz, sim, caminhos abertos e questões favoráveis. Muito, muito foge aqui com a carta do sol e principalmente a carta do cão, né? Centralizando, acreditando, a questão emocional também equilibrada. Como eu falei, só tem uma situação um pouco mais difícil aqui no início, com a carta dos trevos que traz uma certa barreira. Mas essa questão dessa barreira, pessoal, terá uma escolha muito importante que vai trazer abertura de caminhos para o time do Corinthians, né? Derrubando esse obstáculo aí e trazendo mais prosperidade, tá? Olha só, prosperidade, carta do sol, a carta dos peixes trazendo situações favoráveis. Renovação, a carta da criança fala sobre isso. E também a intuição muito forte, o aproveitamento aqui. Talvez alguns jogos importantes tendo aí um aproveitamento melhor. Então, no aspecto geral aqui no Baralho Cigano, é uma tiragem favorável para o Corinthians, né? Tem a possibilidade muito forte de que, sim, o Corinthians escapa do rebaixamento pelo Baralho Cigano aqui. Vamos ver no tarô, as energias no tarô para o Corinthians. O Corinthians vai jogar a Série B em 2025. O Corinthians será rebaixado para a Série B no ano de 2024, o Campeonato Brasileiro em 2024. O Corinthians será rebaixado, as energias para o Corinthians aqui no tarô. O Corinthians será rebaixado para a Série B em 2024, jogando a Série B em 2025. Três cartas aqui no tarô para o Corinthians. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Corinthians. A carta do diabo, a carta da temperança e a carta do imperador. Controle no final, indo com muita força, sim, tendo muita atitude aqui com a carta do diabo. Querendo muito, né, esse resultado favorável. Tendo, sim, essa questão de temperança, cautela, sim, que é importante, né? Em alguns momentos aí, como eu falei, enfrenta aqui no início, né? O Corinthians enfrenta no início uma barreira, talvez, nos momentos atuais aí, algumas barreiras, algumas dificuldades. Mas tendo conquista, realização e escolhas importantes que trazem mudanças aí, né? E trazem essas mudanças de que acreditar mais no trabalho, né? E que tem, assim, essa possibilidade de crescimento aí favorável. Possibilidade, sim, de que lá no final o Corinthians esteja aí livre do rebaixamento. A carta do diabo mostra isso, né? Tendo muita atitude, muita força, muita vontade. A questão da temperança, como eu falei, cautela, sim, em algum momento é importante. E a carta do imperador finaliza aqui com o controle, nessa situação, controle, escapando do rebaixamento. Pessoal, respondendo a pergunta, eu não vejo aqui no Baralha Cigana e no Tarot, o Corinthians sendo rebaixado para a Série B em 2024. O Corinthians jogando a Série B em 2025, eu não vejo aqui essa possibilidade, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!